Olá estudantes da primeira série. Neste vídeo nós vamos falar sobre artigos definidos e indefinidos. Vamos a eles? Reflexionando. Mafalda recebe o vendedor na porta de sua casa e o vendedor diz assim. Bom dia menina, está o chefe da família? Eis que ela responde. Nessa família não tem chefes, nós somos uma cooperativa. E o vendedor muito pensativo, reflexivo, né? Então naquele curso de vendas não estavam todas as respostas? Então aqui há alguns conflitos de entendimento. A Mafalda falou a opinião dela e ele não esperava aquela resposta, né? Os personagens ali, o vendedor e a Mafalda meio que não se entendem. Ali quando a Mafalda fala, quando o vendedor fala, está o chefe da família? Ele utiliza alguns artículos, alguns artigos. O artigo masculino, ele, para identificar alguma palavra masculina. E o artigo feminino, lá, para indicar uma palavra feminina. Então vocês veem naquele curso de bentas, não estavam todas as respostas? O las, o nosso as, para identificar que está no plural. A saber, assim como no português, em espanhol se utiliza os artigos definidos ou determinados, quando o substantivo ao qual se refere é conhecido, determinado ou que tenha sido mencionado anteriormente. Então olha ali, quando eu sei do que eu estou falando, eu vou usar os artigos definidos. Por exemplo, lá, biblioteca, e libro, lá, professora. Estou indicando palavras femininas e palavras masculinas. E também temos os artigos indefinidos, que é quando nós não conhecemos ao certo do que estamos falando. Podemos usar ali, então, recentemente me encontrei com umas amigas. Então ao invés de eu dizer, me encontrei com as amigas, eu digo umas amigas. Você não sabe muito bem quem são essas amigas, mas foram algumas. E temos aqui a historinha do gaturinho, que ele diz assim, Miro na aranhita, que linda, que simpática, ela aranhita, que compradora, que carismática, tiene futuro. Aí o amiguinho dele taca spray na aranha, né? E ele diz, me parece que é gaturinho, não lhe gusta a competência. Eles encontram uma aranhinha ali, e que fazem o quê? O gaturinho começa a dizer várias qualidades da aranha, e o gaturinho, amigo dele, mata a aranha, né? E o gaturinho conclui que o gaturinho não gosta de competência, porque ele achou a aranha muito competente. Aqui nós temos de novo o uso de um artigo indefinido, o UNA. Na primeira binheta, gaturinho habla de uma aranha como qualquer outra. Como a aranha é um santo ívo feminino, leba nele caso el artigo indefinido UNA. Então como ele fala de uma aranha qualquer, ele ainda não tem conhecimento sobre essa aranha, ele usa o artigo UNA, em português UMA. Quando ele passa a saber mais sobre a aranha, ele fala várias características para essa aranha, já troca de UNA para LA, já não é mais UNA aranha qualquer. Esse LA aranha é A aranha. E aqui nós temos, para deixar bem claro para vocês, quem são os artigos. No feminino, definidos e indefinidos. No singular, eu uso para falar uma palavra feminina, o LA e no plural, LAS. Os indefinidos, eu uso UNA no singular e UNAS no singular. Alguns exemplos para vocês aqui. LA professora de espanhol legou retraçada. LAS professoras de espanhol legaram retraçadas. A professora, as professoras. Agora, quando é indefinida, uma professora que eu não conheço, UNA professora, uma professora, nem sei quem que é, legou retraçada e no plural, UNA as professoras legaram retraçadas. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os artigos definidos e indefinidos. Neste vídeo, nosso assunto foi os artigos definidos e indefinidos. Espero que vocês tenham gostado. E até logo! Música Música Música